Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista. Sejam muito bem-vindos, hora das rápidas do esporte nesta quinta-feira. Atualizando o torcedor das últimas do Leão após essa derrota por 2x1 diante do Retro. Outras novidades acabaram surgindo a respeito do Esporte Clube do Recife. E a partir de agora você fica bem informado, a gente trazendo aqui os principais destaques do esporte no mercado. E também outras situações envolvendo o Clube Pernambucano. Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. Ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo, compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais. Porque a gente vai trazer agora as principais novidades do Leão nas últimas horas. E já começando com uma bomba, uma bomba do técnico, ex-técnico do esporte hoje no Juventude Jair Ventura. Que está cobrando o esporte na justiça. Inclusive o esporte já foi notificado, o Departamento Jurídico do Leão já tem a ciência de que houve uma rescisão. Que não houve um acordo com o técnico à época treinando a equipe rubro-negra. E ele está cobrando mais de 2 milhões de reais na justiça. Vendo, lógico, essas movimentações de mercado do esporte. Esporte que acabou emprestando o Mikael para o futebol italiano. Em uma quantia interessante sendo paga ao clube. Também tem a questão do Gustavo, de valores imediatos que foram pagos, inclusive, pelo mundo árabe. Então isso atrai olhares de pessoas que já trabalharam no clube e que estão aí querendo buscar os seus direitos. Então o técnico Jair Ventura cobrando o esporte na justiça mais de 2 milhões de reais. Da rescisão indireta do contrato. É o que ele alega. Já que não houve aí um acordo à época e o esporte acabou demitindo o treinador. A gente também trazendo a informação sobre o atacante Cristiano. Cristiano é um jovem que até então o torcedor do esporte imaginava que ele era cria da base do clube. Mas que na verdade ele estava sob regime de empréstimo junto à equipe do São Bento, lá de Sorocaba. Mas esse contrato até então estava vigente até o final do mês de março. Ontem a novidade surgiu que o esporte acabou conseguindo um novo prazo de empréstimo com esse jogador até o final desta temporada. Então o São Bento acaba liberando o jogador para a equipe do esporte até o final do ano. E o esporte não corre o risco de perder o Cristiano ainda antes mesmo do término tanto da Copa do Nordeste como também do Campeonato Pernambucano. Quem já está na capital pernambucana é o volante William Oliveira. O William Oliveira vem por empréstimo junto à equipe do Ceará. Ele deve realizar os exames médicos e os exames clínicos de rotina. Até mesmo para que o esporte possa anunciá-lo de forma oficial. Pelas informações que circundam os bastidores, o William Oliveira terá 50% dos vencimentos sendo pagos pelo clube Alvinegro. Enquanto o esporte banca os outros 50% de sua vinda à capital pernambucana. Mais um volante. Mais um volante. O que provavelmente descarta uma possibilidade do esporte contratar José Welleson. Se o esporte contratar José Welleson, a informação última que trouxemos aqui no nosso canal. De que ele está na capital pernambucana. E que há um interesse, conversas com o Atlético. Mas o seu empresário já garantiu que com o esporte ele não se acerta. Então a gente vai estar acompanhando mais detalhes a respeito desse caso. Mas o William Oliveira já está no Recife. E será anunciado pelo esporte nos próximos dias. E como uma última informação. O esporte não está negociando Sabino com o Ceará. Mas o Ceará está interessado na contratação de Sabino. O Ceará fará mais investidas para contar com o zagueiro Rubro Negro para a temporada 2022. Já era a expectativa. Porque o Ceará facilitou a vinda de Pedro Narese para o esporte. O Ceará agora está facilitando a vinda também de William Oliveira ao esporte. E ainda foi colocada em pauta uma possível vinda do atacante Kleber. Já que é uma necessidade hoje do esporte em ter mais um centroavante. O esporte que contratou Javier Paraguês. Mas ainda busca um outro centroavante para compor o elenco. Para buscar essa titularidade na equipe. Então não está descartada uma possibilidade de Kleber, atacante do Ceará. Vira o esporte e a equipe do Ceará buscar a contratação do Sabino. Neste caso o esporte não dificultaria as ações para o Ceará. Já que o clube está sendo bem parceiro até do esporte no mercado. Em busca de novas aquisições. Então a gente vai estar, lógico, acompanhando mais detalhes. Mas repito. O esporte não negocia Sabino com o Ceará. Mas o Ceará tem o interesse sim de contar com o zagueiro rubro-negro para este ano. E vamos ver no que vai dar essa situação. Ainda não é inscrito no nosso canal? Vem aqui, se inscreve na nossa plataforma, ativa o sino das notificações e vem com a gente. Um forte abraço a todos. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.